Olá gente, olá a todos do canal de Anconzinho, gente estou completando já a ração viu, graças a Deus, falta agora só pouco gente, deixa eu ver 110, falta 20 reais só agora gente, ó, Deus abençoou, a Sandra Camacho doou 100, graças a Deus, Deus abençoe você Sandra, Anitta doou 20 reais, Deus abençoe a Anitta pela doação, tá, Ana Carla doou 10 reais, Deus abençoe, Ana Carla, Deus multiplica na vida de vocês, Deus abençoe quem está curtindo, comentando, compartilhando gente, 20 reais, isso é um piscar de dedo, um estalar de dedo, um piscar de olho de vocês, tá, eu não sei quantos mil fãs aí, cada um fizer 50 centavos, 10 centavos, 1 real, 2 real, 10 real, qualquer valor aí gente, ajuda na doação, gente, eu preciso só da ração gente, eu preciso de fundos para os cachorros, tá, tem muitos cachorros doentes, muitos mesmo doentes gente, sério, alguns tratamentos sérios, entendeu, algumas castações, não tenho nada de fundo gente, tá, eu preciso de apoio de vocês no canal, não sou duas só para essa ração, só hoje, amanhã ou depois, mas sempre está doando gente, para alguns valores, para fundo, que eu preciso cuidar dos cachorros gente, tá, sem isso eu não vou conseguir gente, não vou conseguir, muitos cachorros doentes mesmo gente, tá bom, então eu conto com vocês, tá, hoje é sábado, é, não vou poder comprar hoje e nem amanhã, mas o que tem talvez deve dar para hoje e amanhã, tá, se acabar eu vou agora na mercearia e compro, mas o que eu tenho deve dar de hoje e amanhã, tá bom gente, então, tô feliz, tô contente, maravilhado pela rápidez de vocês, tá, pela assistência de vocês, o suporte de vocês foi muito rápido, da outra vez que eu pedi também foi muito rápido, tá, tom de parabéns, nota 10, continua ajudando o canal, fortalecendo o canal, curtindo, comentando, compartilhando, viu gente, e marca as pessoas ricas aí, gente famosa, as plataformas, para ver se nós conseguimos achar para levar esses cachorros, resgata esses cachorros, tá, algumas pessoas do stand lá, eu vou falar claro, do Instagram, estão tendo confusões aí, né, e a única plataforma que fica a confusão, as pessoas ficam tudo confusas, não sei se é pequeno, muitas pessoas novas, tá, fica me cobrando de resgatar os cachorros, fica me criticando de resgatar os cachorros, as outras plataformas e o canal vizinho não cobram dessa forma, porque são pessoas que entendem, conhecem o meu canal, conhecem os meus vídeos, eu não posso levar cachorro para minha casa, porque eu moro de favor, não tenho casa própria, não tenho moradia, não tenho chácara, por isso que eu estou pedindo uma chácara para os fãs aqui, né, alguém rico ou famoso, que possa tomar uma chácara, então, vocês do stand aí, gente, tá, que são mais velhos, reconheçam o meu quadro, a minha história, ajuda aí, fortalece aí, explica para esses fãs novos aí, que eu não tenho como levar, eu apenas ajudo fazendo vídeo, para poder receber suporte e apoio, e dando comida e água para esse cachorro, gente, tá bom? Deus abençoe a todos, viu?